Não, cara, aí, campeonato de motocross é uma emoção que não dá nem pra explicar. Não, assim, em um segundo a adrenalina vai a mil. Caraca, deve ser muito maneiro mesmo, né, cara? Muito maneiro. Pô, eu sempre sonhei, assim, de pilotar uma moto, tipo, trail. Quer pilotar a minha? Jura? Ia ser demais. É só a gente marcar. Legal, cara. Demais, né? Vem cá, tem como tirar essa lambreta da frente do meu carro que eu quero ir embora ou tá difícil? Maria Cláudia, é, acho que a gente precisa conversar, né? Ai, 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 Alê, essa frase dita nesse tom, boa coisa não é, né? Fala aí. Você sabe que eu adoro você. Também adoro você. Mas eu andei pensando, sabe, na nossa relação, em tudo que tá acontecendo e eu acho que a gente devia terminar. Vem cá, você não entendeu, não? Tem como tirar essa lambreta da frente do meu carro? Calma, Bernardo, o Flávio não fez de propósito. Se foi de propósito, eu não sei, mas como vocês podem ver, tá atrapalhando o meu carro, né? Eu preciso sair. Foi mal, brother. Eu não percebi que eu tava te prendendo. Eu vou tirar a moto e você vai poder sair aqui do carro. Desculpa, valeu? Você dá pra falar assim com o Flávio? É, o Bernardo, o cara é gente boa, né? Pronto. Já tirei a moto da frente, agora você pode sair com o teu carro. Mais uma vez, foi mal. Valeu? Nervosinho esse cara, hein? Ele é sempre assim ou eu tirei a sorte grande? Irmão, eu tô injuriado. Como é que a gente deixa o cabelo fugir desse jeito, safado? Fazer o quê? O cara parece que evapora. Irmão, a gente tem muita sorte. Olha ali. Olha o malandrinho ali. Vamos dar uma dura nele, mas vamos fazer com cuidado pra ele não fugir dessa vez. Eu tive uma ideia genial agora do plano. Olha o plano que eu bolei. Eu vou por um lado, tu vai pelo outro e a gente cerca ele. É original. Genial, vamos nessa? É bonita, não paga, mas também não leva. Na minha mão cinco reais, cinco reais na minha mão. Ai, colegre, tá bom. Aí, parceiro. Aí, pessoal, na boca. Peraí, peraí. Você não sou policial, você não sou policial. Não faz comigo não. Peraí, gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não funciona. Te amo. Te amo. Bom, de uma maneira ou de outra, nada justifica a atitude. Vai pro seu quarto, Clarinha. Tá de castigo. Primeiro, o Bernardo que fica mal-humorado de uma hora pra outra. Agora, a Clarinha briga na escola. Não, alguma coisa tá acontecendo com essas crianças. É uma fase, Cissa, vai passar. Você vai pro escritório comigo? Não, eu prefiro trabalhar daqui de casa e quem sabe eu consigo conversar com a Clarinha mais tarde. Cissa, vamos deixá-la descansar? Nós dois conversamos com ela amanhã. Pode ser, mas... De qualquer maneira, eu vou ficar aqui em casa pra qualquer eventualidade. Vamos, senhora. Calma, mano. Eu sei o que tá acontecendo com o Bernardo e com a Clarinha. Eu já falei que eu não quero você mais na minha casa, garota. Seus filhos tão dando problema porque descobriram que o pai deles tem uma amante. Como é que é? Você ficou doida de vez, garota? É. Seu pai Roberto tá traindo a senhora. O Bernardo sabe, a Clarinha sabe. E adivinha quem mais sabe? A sua queridinha, a Bia. O que você tá me dizendo? É isso, dona Cissa. A Bia sabe que a senhora tá sendo enganada e não lhe contou nada. Mas eu... Eu tô vindo aqui falar a verdade, né? Agora me diz. Me diz quem é a sua amiga. Eu tô vindo aqui.